A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 28 a 36 Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Irmãos e irmãs, hoje é a festa da transfiguração do Senhor. Para nós, na província eclesiástica de Belém, que é também o Regional Norte 2 da CNBB, é um dia de grande festa. Acontece hoje a ordenação do novo Bispo do Marajó, sucessor de Dom José Luiz Ascona, Frei Evaristo Spengler. A ordenação acontece hoje em Gaspar, no estado de Santa Catarina. Cidade e paróquia que nós saudamos com muita alegria, como saudamos de forma especial a plenazia do Marajó. E essa ordenação acontece no dia da transfiguração do Senhor. Jesus está com seus amigos e vai ao monte para rezar. Ele está em oração. Enquanto está em oração, suas vestes ficam resplandecentes, seu rosto se reveste de sol. Transfiguração significa que Jesus mostrou aquilo que existia mais dentro de si, que é a glória da sua própria ressurreição. É assim que os discípulos têm uma experiência de paraíso. São tantos os ensinamentos que podemos tirar da transfiguração. Atenham-me apenas a uma coisa muito simples. Quando estamos unidos em nome de Jesus, quando nos queremos bem na caridade, quando estamos em oração, também a nossa vida se transforma, se transfigura. Porque Deus não nos quer mergulhados na maldade, no pecado, Deus nos quer na graça. Deus nos quer olhando para a frente e para o alto. Deus nos conceda essa graça, na vivência dessa festa da transfiguração. É palavra de vida eterna. Deus nos quer. Legenda Adriana Zanotto